A distribuição de água no nosso município, nossa cidade não é planejada, então foram feitas várias redes, estamos aí com a obra de pavimentação em vários bairros, já estamos fazendo as redes novas, com os ramais, tudo certinho para evitar esses tipos de problema. E, claro, investimos nos projetos. Alto Garces não tinha projeto em nada do DAE, do departamento de água, hoje estamos com os projetos todos prontos, estamos aqui executando o reservatório de 100 mil litros, temos lá também a empresa, essa semana, deve entregar até a semana que vem, a limpeza do filtro russo, a troca dos produtos do filtro russo, também é uma coisa que há mais de 20 anos nunca foi feita, então estamos fazendo isso também. E temos todo o processo pronto lá, que é o reservatório de 800, mais a barragem e mais a construção da ETA propriamente dita, porque hoje nós temos uma estação, mas ela não é a completa. E está tudo pronto, os projetos já estão protocolados, vamos correr atrás de recursos para que isso aconteça e resolva definitivamente o problema de água na nossa cidade. Não só Alto Garces, a gente já tem acompanhado aí nos outros municípios que a Energiza vem sofrendo com várias quedas de energia e nós no departamento de água sofremos na pele, vamos falar assim, porque sem energia a gente não consegue tocar as bombas. Então fizemos o projeto também para a instalação dos geradores, tanto lá na captação como na ETA, porque não adianta só em um, ouvir e falar, coloca lá na captação o gerador que vai resolver, a gente precisa na ETA também. Então nós fizemos o projeto, está em fase de orçamento, eu acredito que esse mês já está finalizando e aí a gente vai licitar e vai comprar. Então a gente já tem um recurso reservado para isso, para a gente investir no gerador, na captação e na ETA, para que quando der as quedas, quando faltar energia, a gente consiga dar sequência na distribuição de água.